Música Fala nação Capa Preta Hoje a Brancão TV veio acompanhar o primeiro jogo do Campeonato Capixaba Entre Rio Branco e Atlético de Tapemirim Confere aí os bastidores desse jogo Bora Pepe Ah, brava aí Eu vou falar um negócio aqui Ele valeu com as coisas da futebol Vamos, vamos, vamos Pepe A primeira partida é sempre Dois a seta 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.